Olá meus amigos, Cláudio Araújo, estou aqui no canal do meu amigo Charles França falando um pouco aí sobre análise econômica e análise financeira. Alguns empresários confundem essas duas análises que são muito específicas. Análise econômica de uma empresa é quando você faz a definição clara da apuração dos seus resultados. E quando eu falo de resultados, existem dois dentro da organização. Ou você tem lucro ou você tem prejuízo. Logo, quando eu analiso a geração de riqueza, eu estou fazendo uma análise econômica. A análise econômica também se desmembra em algumas outras leituras. A leitura, por exemplo, da liquidez da empresa faz parte da análise econômica. Um dado fundamental que eu acho para um empresário, inclusive digo, um empresário que faz a leitura dele sobre o aspecto de rentabilidade, é um empresário que hoje está bastante maduro. Ou seja, além de eu saber quanto eu gerei de lucro no meu negócio, eu preciso também pegar esse lucro sobre o capital que eu tenho envolvido na operação e saber quanto o meu capital está sendo remunerado. Então isso sim é uma análise econômica. E o que vem ser uma análise financeira? É vamos entender se mesmo a minha empresa tendo lucro, se ela tem capital de giro suficiente para gerar a minha operação. Então eu posso ter uma empresa com lucro e sem dinheiro. É uma empresa que está bem economicamente, mas não está bem financeiramente. Assim como pode acontecer de empresa ter caixa e não ter lucro. Ou seja, o fluxo de caixa dela é positivo, ou seja, ela se financia pelo capital de terceiro, mas isso acaba iludindo a lucratividade do seu negócio. Falando em análise financeira, nós temos a apropriação de três dados importantes. Qual é o teu prazo médio de venda? Qual é o teu prazo médio de compra? E qual é o teu giro de estoque? Com essas três informações você calcula o teu ciclo financeiro. E diante do teu ciclo financeiro você dimensiona a necessidade de capital de giro. Então você empresário, você gestor, tenha esses dois olhares paralelos e acompanhe para que a sua empresa possa ter a melhor lucratividade, sim. Mas que ela seja sempre oxigenada, ela esteja sempre muito bem munida de capital de giro para que a operação corra de uma forma muito fluida, que ela possa acontecer de uma forma muito leve. E que você acompanhando tudo isso, você vai ter mais propriedade na condução operacional do seu negócio, tendo uma cabeça muito mais tranquila e tendo a condução pegando no volante e você sendo diferencial da sua empresa. Então essa é uma dica que eu deixo para vocês. Nós temos também um canal chamado Segredo das Oficinas Lucrativas, onde temos vários vídeos relacionados à gestão. Então se lhe interessa, clique aqui e nos acompanhe também. Deixo aqui um forte abraço para o meu amigo Charles. Valeu, bom trabalho e até a próxima!